É que tu arrumou o problema sério, se tá se envolvendo Essa sedução é o que nos leva ao arrasalamento Em cima ela lançou, esse novo aquecimento Vendo a soca, soca que se chanta, com pirula dentro Depois sabe como dá na pique e começa a sentar Essa mulher já lá na frente, pega a bola também No pão sem parar, pra se exercitar E queima a caloria, cola o que o H fez pra tu Se exercitar, joga o burro e o poe sumado a pica Pô mãe, pô mãe, pô mãe, pô mãe, pô mãe Essa aqui é foda, essa aqui é brava Aí meu mano riantia, neste show, meu filho da pica Isso é eu, porra, entrou aí, me pica Pô vai sentar na piroca É que tu arrumou o problema sério, se tá se envolvendo Essa sedução é o que nos leva ao arrasalamento Em cima ela lançou, esse novo aquecimento Vendo a soca, soca que se chanta, com pirula dentro Depois sabe como dá na pique e começa a sentar Essa mulher já lá na frente, pega a bola também No pão sem parar, pra se exercitar E queima a caloria, cola o que o H fez pra tu Se exercitar, joga o burro e o poe sumado a pica Pô mãe, pô mãe, pô mãe, pô mãe, pô mãe Essa aqui é foda, essa aqui é brava Vai na pica, vai na pica Senta que, senta que, quando só falta Vai na pica, vai na pica Senta que, senta que, quando só falta Vai na pica, vai na pica Tu vai sentar na piroca Tu vai fugir com a tropa Eu sei que tu vai estar, tu vai estar, tu vai estar E queima a caloria, senta que, senta que, quando só falta Vai na pica, vai na pica Senta que, senta que, quando só falta Vai na pica, vai na pica Vai na, vai na, vai na, vai na puta